Como vai mano, é só mais um, dois, três, um, dois, três pra tirar, me livrar da polícia, os canalimba Um, dois, um, dois, detenção, na voz de prisão, vi o ódio de um ladrão, alegria se pá De um gambé branquinho, olho verdinho, estilo viadinho dos jardins Alphaville, Morumbi, eu só queria existir, não como um detento que os covardes prendeu E sim como um ladrão que no crime venceu, um preto de favela numa xeroque No braço um cartier, fazer o PM enlouquecer, eu não vou adicionar Mais uma vez, cartão central contra a bandeira de atitude, FDC Só um fortalecimento pro rap nacional, Dona Leste, Machado, Santista, Dona Sul, todas as quebradas, não sabem, tamo junto Campanha e caviar, transa a voz sem parar, infelizmente o assalto não deu atrás da cela, a história se escreveu Como vai mano, é só mais um, dois, três, um, dois, três pra tirar, me livrar da polícia, os canalimba Como vai mano, é só mais um, dois, três, um, dois, três pra tirar, me livrar da polícia, os canalimba Como vai mano, é só mais um... Não me rendi, aqui se mata é pela vida e sem sorrir Tem assassino, aqui a trenta rola, mão pra trás pra cá na mão Aí o sangue jorra, se debrecha, mãe de cela sem direito é sair Muita pissura, só cigarro livre a depressão Aqui se fica louco, a morte é sem esforço As gatas prende o corpo, mas a mente tá livre A mãe é que sente, decepção é disparente Foi preso de repente, era o Linha de Frente O gente da gente, não roubava os carentes Só com várias no pente, a ilusão do carro forte faz o mano sonhar Que no fim do arco-íris tem um pote de ouro e pá Tipo oração no caixão, se ela suja, sei lá Como vai mano, é só mais um, dois, três Esse gente perdeu a festa, paciência meu irmão Éto Sonora, ponto 40, Cachorros e Furiosos, cartão central, festa pesadora Vai tirar, me livrar da polícia, os canal e pá Lançamento do videoclip, Cachorros e Furiosos Tem um grande homenagem, olha os mais de mundo Nós só tem a agradecer Nós mais de mundo, nós mais de mundo, nós mais de mundo Nós mais de mundo até a morte O meu total decai, fechado com os mais de mundo Mas o soldado é derrotado com o próprio revólver O barulho da sirena eu não vi Ninguém viu quando o Denac surgiu Parecia perfeita, eu não podia falhar E na voz de prisão parei pra atirar É tipo uma luta, estilo no box Se hesitou, é nocaute, toma soco Jocelyn no popó, eu levo a tiros de UPM que é pior DP, presídio, favela Eu mando uma letra, as irmã de cena A família está unida, vem que vem E confere como ficou o videoclip É nóis rapaziada Gambiarra trabalhando cada vez mais Representando Francisco Morato Rapaziada lá da Brasilândia tá junto com nós Tamo junto, não diz MC, deck B E toda a família que tá aqui no Rap Nacional Tamo junto, vem com nós 1, 2, 3 pra atirar, me livrar da polícia Os canal e pá Como vai mano? É só mais 1, 2, 3 1, 2, 3 pra atirar, me livrar da polícia Os canal e pá Como vai mano? É só mais 1, 2, 3 rar as irmãs Então ganhou O meu aprendizado Um cârtel Assim, o vl mano Eu to também no rap Volto com vl Quando eu cheguei aqui em Peru Lá na caixa d'água Colava os caras que era grandirado E eu moleque Do sait rap pra caramba Dava de skate aqui na praça Na praça de Peru mann Aí eu andando de skate Eu dois mä Vários caras que eu tenho de respeito, eu falei, tá aqui esses caras, né? Aí eu disse que era o Black, o Galo, o VL, mano, todo mundo assim, mano, eu falei, mano, eu comecei a andar com esses caras, e tô aqui no rap até hoje por causa dos irmãos, mano. Já tá passando o mostra, o clip, exatamente aí, os bagunços, o VL tá com o VL, sempre, cartela, é só isso. Eu me lembro bem de um garoto, que jogava bola por ali, era feliz, era feliz, era feliz, como num sonho, e foi morar no fundo do mar. Cacau Central, parabéns, e muito que não pela frente. Meu nome é Rodrigo aí, bicho vinho, só que da Zona Oeste de Perusa, que eu vim pra estudiar, o lançamento do videoclipe aí do Cacau Central, cachorro estudioso, cheguei aí, foi um show, mas bastante entre amigos aqui, foi um show bacana mesmo, Zona Oeste, fechado, tamo aí, ó. Sabe, rapá, de mesa total, junto com os caras aí, ó, os mais imundos, certo, mano? Sem palavras, os Milão tá na pista, parceiro, é desse jeito, comunidade cultural quilombaque, festa getotopa aí, certo, maior festa de rap da Zona Oeste, gambiarra filmes, estrelando aí, certo, primeiro videoclipe do Cartel Central aí, desde 1998, mano, primeiro videoclipe, pra nós uma gratificante, o rap prossegue, certo? E é desse jeito, os Mais I.M., gambiarra, Cartel Central e a KBC, tamo junto. Obrigado. Vida longa a todo mundo aí, certo? Satisfação, obrigado. Então, muito louco, hoje nós tá aqui na festa do Cartel Central, certo, lançamento do videoclipe, Cachorros Furiosos, com a produção em direção, gambiarra filmes, deixa o salve, hein? O que você quer o salve? A mesma é uma satisfação imensa desse evento, inclusive eu tava tá comentando um monte, o videoclipe, cara, só quem vai criticar é quem tem inveja, ó, ficou muito louco, ó, Não é passando pra não tocar não, ali é um alagame e arrafinha, meus amigos, ó, ó, o diretor aqui, o diretor aqui mandou muito bem a diminuição, né? É o seguinte, ó, eu quero agradecer aí a rapaziada, a empresa, todo mundo em geral, eu acho legal antes, porque aqui não teve silêncio na panela, todo mundo humilde, trocando ideia, conversando, foi muito gratificante, ó, muito obrigado, viu, pela recepção sua, recepção do estudante amigão aí, que é conhecido completamente, como é que tem, né, que pede a galera em geral aí, ó, sem palavras, viu, muito obrigado, hein? Boa satisfação, chamar esses mano aqui, primeiramente que eu queria que vocês dessem uma salva de palma aí, que um louco, certo, gambiarra filmes, e nossos convites aí que vizem a tráxia pra nós, meu parceiro, né, que aí também é uma salva de palma que fez um azar com o cartel. E a gente sente, e a gente sente, a propão de nós, que a gente sente, e a gente sente, certo, porque o índio é um parceiro que fechou com nós aí em várias artes, certo? É surpresa mesmo, pai, nós é assim mesmo, de imediato, beleza? Provisar agora isso, se quiser falar alguma palavra, fala aí agora. Então, primeiramente aí agradecer a Deus, certo? E depois agradecer a família Cartel Central que tem abraçado nós, da família C.A.V., o pessoal da família do Corre Monstro, também fazendo essa conexão com os mano aí, contrabando da Atitude, novo CMC, certo? Toda a família do Corre Monstro aí. Eu gostaria de pedir até uma salva de palmas pra vocês mesmos, obrigado. Bom, rapaziada, pra quem não me conhece daqui B, há pouco tempo conheço esses caras, só que assim, conhecer é diferente de você apenas ser um moleque e estar escutando na rádio no Espaço Rap. E Deus deu essa oportunidade pra gente fazer o primeiro clip do Cartel Central. Isso é louco, isso aqui, pra mim, é só agradecer, como eu sempre digo, obrigado, Rap, obrigado, Lourdes, obrigado, Família FDC, obrigado a todo mundo que tá aqui, e obrigado a Deus por me dar essa oportunidade de viver essa vida. Só agradeço. Aplausos Passaram a bola pra mim. Bom, entendeu o que falar? Só agradecer a cada um de vocês, desde esses futuros reis e rainhas, aos príncipes e princesas, né, porque reis e rainhas tá aqui, certo? Agradecer aí por estar aqui presente, debaixo de chuva, debaixo da natureza aí que Deus propõe, e a gente tem que agradecer e jamais criticar, certo? Família tá aqui, Família do Crime FDC, avisa lá pra elite que o gueto tá no topo, vagabundo. Aplausos 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 Para quem conhece, nós participamos do primeiro CD desse e estamos vindo agora no segundo CD. Eles acolheram a família Contrabando de Atitude, tá ligado? E pra nós, mano, é sem palavras, tá ligado? Esse mano é Milgao, a família PDC só agradece. Contrabando só agradece esse parceiro que é Milgao. É nós, tamo junto. Lembrando da primeira formação do XA lá e do Pixote, que não tá aqui, infelizmente. Mas os parceiros sempre fecharam por nós. E é nós, tamo aí, nos agradece. Olá, tá acabando de atitude, obrigado. É uma satisfação imensa, um orgulho estar representando aqui com a rapazada toda aqui, todos vocês em geral, nossa cartela, tudo que gostou, o pessoal que admira o rap nacional aí. Tenho orgulho de fazer parte do primeiro videoclipe aí com o pessoal, Cartel Central, Contrabando de Atitude, fecha a linda aí. Vamos fazer ideia, tamo junto, vamos pra cima. Vou dar um salve pra geral aqui, ó. Representando um salve também pra banca na pessoa do VL, tá entendendo? Família do crime, Contrabando de Atitude, tempo fechado, vários guerreiros. Eu sou o presidente, coordenador da ONG Procurou na Baixada Santista, sou do Contrabando de Atitude. E quem abriu essa porta aí pra mim imensa foi a galera do Cartel Central, os parceiros do Contrabando de Atitude, entendeu? Tinha uma vida negativa, usava a maior proatividade no combate contra o sistema, de um lado negativo e hoje em dia a gente tá usando com a mesma inteligência, né? Com a mesma garra e força contra o sistema, contra a opressão e a voz do gueto. Hoje é a maior satisfação, né? Participar das músicas aí da banca. Então, vamos dar um salve geral aqui que tá presente. Agradecer a Deus por esse momento. Porque eu vejo a banca cada vez mais crescendo aí entre os maiores grupos, né? Que são Atitude mesmo, que tá em todos os cantos, que tá levantando uma mensagem aí positiva. Somos o gueto, somos a maioria. Salve, salve aí, ó. Que é WL Esquadrão. Só queria agradecer aí, ó. O presidente tá aqui. Agradecer esse mano aqui, ó. Que há 14 anos atrás aí, ó. Chegou em nós e falou que a gente tinha um objetivo pra chegar e seguir em frente, beleza? E o Esquadrão tá aqui até hoje aí, ó. E pra mim é uma satisfação estar aqui com a rapaziada aqui, ó. Família FDC, Cartel Central, todo mundo. Manda um notes aqui também que tá chegando com a gente aí, ó. E agradecer o pessoal do meu grupo, é isso. Que sempre tamo junto aí, foi mesmo? Valeu, rapaziada. Então, primeiramente, muito boa noite a todos. Como que eu posso dizer? Como que eu posso dizer? É a nossa evolução, entendeu? Passo a passo, com conhecimento. Então a gente tem que aprender todos os dias. A gente tá vivo. Então eu tenho o maior respeito por esses caras que é mais reto até hoje. Máximo Respeito, Cartel Central, Família FDC, Gambiarro Filmes, Família do Corre Motto, O Formigueiro, Família Ronin. Todas as bancas que eu pude prestigiar, viver, conviver e trabalhar junto. Certo, Família? Certo, Família? Vocês tem noção de quem é o Mãe que tá lá no Parma, dando a força pra lá? Nossa Senhora. Ó, salva de palma pros caras aí, ó. Tá registrado, parceiro. E a Priscila de São José de São Paulo também, que chegou aí com o nosso parceiro. Certo? Nós estamos lutando aqui, ó. Conta o tempo. DJ Brevinho tá aqui atrás. Vou dar uma salva de palma pro cara também. Fofão, D.B. Certo? Os caras que sempre fortaleceu. Os Chibis. Cartel Central. Eu sou do Raízes Urbana, junto com o Black D, que era do Império. O Daz era junto com o Mazola, o Bencio, que era Atitude Consciente. Mano, nós sempre andamos junto. Mano, nós trazíamos o som do outro lado até a praça do samba, na mão. Cinco viagens. Uma caixa, um som, um microfone. Nós no show faltava uma coisa pra gente fazer e realizar. DJ André fez várias festas aí, certo? Aqui no Valença. Trouxemos vários grupos que não tinham nome. Facção Central, RCO. MV Bill não saía daqui, tio. Nós trazíamos MV Bill aqui, ó. Tá ligado? O rap aqui não é brincadeira, tá ligado? O que eu tô falando também é um pouco de desabafo. Sabe por quê? Porque às vezes, mano, nós não tá querendo ser mais que ninguém. Tá ligado? Não sei em alguns, mas eu não quero ser mais que ninguém, certo? A gente tem que olhar de igual. De igual respeito, humildade, tá ligado? Respeitar as mulheres, respeitar as crianças, respeitar o som do outro humano. Se você não gostou, não fala nada, tio. Deixa o som do humano fluir, entendeu? A caminhada de cada um corre sozinho. A gente constrói nossa história de pequeno. Tá ligado? Eu sou o que eu sou, eu faço o que eu sou. Eu sou o Viral Mata da Oeste. Será que eu vou lá? Aí é o filho do Xandão aí, ó. Do X.A. Do Cartel Central aqui, ó. Aí é o tamanho do Valença. Quem falou que a velha escola do Cartel aí tá presente? Aí, que chato que eu não aguino nada, veio dar um salve e falou, mano, eu não vou poder ficar aqui, mas vim aqui dar um salve em você. Não, não, não. Ô, velho. Entendeu? Eu não me considero a velha escola. Eu sou nova escola. Eu fiz o rap novo, então eu sou nova escola. Não, não. Mas eu tô falando que nós é velha escola, porque nós estamos, desde lá de trás, aqui começando. Eu sou velha escola, eu sou nova escola, eu sou cultura. Nós somos atual. Nós temos cedo novo. Nós somos atual. Pegando Stafon, Conexão Periférica, ponto 40. Vamos lá, novos. Me ajuda aí, ó, né? Pra eu não esquecer. Deck B, todo mundo, SAV, Esquadrão. Ainda tem show dos caras, certo? Ainda tem Grunão Ed Sagaz, que tá ali, ó. Parceiro firmeza, representando as favelas do Brasil, certo? É desse jeito. Tem contrabando de atitude, tem tempo fechado. Mano, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Sem demagogia, uma salva de palmas a todo mundo que confortaleceu a gente, certo? Do chuva sem chuva a gente fez. Pra gente realizar isso aqui não foi fácil, tá ligado, mano? Não foi fácil. Eu gostaria de chamar todo mundo aqui dentro, aqui ó. A todas as pessoas que ainda não foram embora, estão presentes. São nada mais nada menos que os donos da festa. Cartel Central, certo? Mó honra pra mim, mano. Certo? A oportunidade de poder apresentar esses caras. Poder trabalhar no videoclipe. Poder trabalhar na produção musical. Agradeço a confiança desde já. Certo, Didi André? Certo, velho? Certo, Zé? É um sonho realizado. Certo, seu amigo? Sem palavras pra essa festa aqui, velho. Mas se não respeitar os grupos da Zona Oeste. Cartel Central. Paulo Galo. Didi André, representando... Jair no mar, Cais com estaias nevas, E atrás dos fechados estiver, Aê! Aê! Ei, mano! Cadê a rua? Acho que a passada Zéz, que loucura! Alguém do ar me diz que é melhor parar. A memória é o crente, que profetizou Na última segunda no escadão. Venha a seu anão, ausente Jesus, Mas tá logo aí o demônio pra te perseguir Sabe como é, ninguém botar no velho Sentimento ruim, o fulano não portava nem o tom Mas sabia que a vida ali é dolorosa Certeira e cruel, a vida inteira no álcool do céu Tudo que é pondura, pouco, mas não reconheça A vida de um ladrão é a sida de um poeta O sonho da paz, lógica, maioria O prato vazio, tira a poesia de viver A morte e a vida, quem é que pode entender? Olha o fulano esticado, corpo estamentado O tiozinho que faça, e que horror, que situação Olha a cena de cinema, luta corporal Eu na janela esperando o funeral, caçar Mais um preto que acabaram de matar Ninguém quer testemunhar, mas aí quem matou o salão? É o que se pode ouvir, de um suado que ficou no ar O pregador da paz, plenado é o que não é nóis Mas só recebe frustração, essa é a hora do último adeus Da última olhada, nunca mais, nem choro e nem riscada No caixão, só é dado o que me foi nessa vida Eu vou viver na segunda intenção A gente aprende bastante com a distraça de alguém Com a bela pra te ver, pra quem foi de com a bela Tira a roupa preta do farol Lá vem o funeral Por quê? De uma construção, que são os preto que se alem여 Tira a roupa preta do sofá, tem bottom Você nunca mais também, néida, c � judgments Só uma cruz, carregada por lá do irmão Que tinha Jesus, e uma frase que Jesus disse De todos aqueles parceiros que eu vou lembrar Que virá o amanhã, porque o meu Deus se foi bem Lá ficou, não vai voltar Recordações de momentos tristes Pode fazer chorar Pode fazer sofrer, não é porque você insistir O que passou, se foi, hoje é o dia E o que talvez amanhã nem será Então sorri, sorri, sorri Só rir, sorri, pra não chorar Pensar em coisas tristes causadoras Se chorar, não sorri, vira o espinho E ver as flores, as flores do as ruízes É o exemplo que eu tenho e o astral Vão mudar, mudança bem Após o temporal, bem vencer o mal No final, um sorriso por vencer De uma lágrima Então sorri, 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 pra não chorar Se ligou no que o Vianney falou Chorou, tem que rigorou e queima a doida rir Mas um dia de chorar Eu já fico honrado, esquecerá acreditar E pra vida, sorri é pra vida Porque pra partir é um dois Então tenta ser feliz Não perfeito Passar em todas as ruízes S.E.E.C.S.E.D. S.E.D. S.E.D. S.E.B. S.E.D. 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 Vocês estão voltando maior Com quem não se come. Vocês estão voltando maior Vocês estão voltando maior O T.O.A Continua S.E.D. Boa, 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 boa O mundo é um belo, assim O belo, assim Perder, você vai encontrar O livro pra nós dois Deixar as coisas tristes pra depois Deixar as coisas tristes pra depois Deixar as coisas tristes Salve, obrigado, vida baixada Cozumado, mais consciente, onde favela, onde já era Pegar o esquadrão do negócio Isso, obrigado, todo mundo, mas aí Do Brasil ao Paraguai, tiro a Argentina Surgiu o terror da América Latina Brasil ao Paraguai, tiro a Argentina Eu me lembro bem de um garoto Que jogava bola por ali Era feliz, era feliz, era feliz, era feliz Como num sonho E foi morar no fundo do mar Me liguei A favela é assim Foi triste o fim E a gente sente E a gente sente A vontade de abrir Era a mão no seu o seu E a gente sente E a gente sente A vontade de abrir Era a mão no seu o seu E a gente sente E a gente sente A vontade de abrir Era a mão no seu o seu E a gente sente E a gente sente A vontade de abrir Era a mão no seu o seu